O encontro entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, iniciou as discussões sobre o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que passa por uma grave crise financeira. De acordo com o ministro, um cronograma bem definido foi discutido na reunião e será apresentado ao presidente Michel Temer até quarta-feira. É um cronograma bem definido, que visa, portanto, a definição de um plano de recuperação fiscal para o Rio, que de fato equacione todo o déficit fiscal do Rio de Janeiro para o ano de 2017 e para os anos seguintes. O ministro não adiantou detalhes, disse que o acordo está em andamento e que será exclusivamente para o Estado. O plano que foi apresentado pelo Estado do Rio, Assembleia Legislativa, adicionado pelo conjunto de medidas, que são as contrapartidas que constavam no projeto apresentado ao Congresso Nacional, servirão de base para este plano de ajuste. Obrigado.